Olha, meus amigos telespectadores, nós estamos aqui no conjunto Valfredo Gugel, no antigo CSU, aqui do Alto São Manuel. Neste local, meus amigos, onde nós estamos, seria o Centro Tecnológico de Mossoró. Seria uma espécie de um cefete estadual. Aqui o Governo do Estado, mostra aí, Salsicha, a placa, para o pessoal melhor entender que esta placa tinha um prazo de 300 dias para concluir esta obra. 300 dias. Esta obra começou no ano de 2010. Cinco meses depois que eles começaram a fazer todas essas escavações, das instalações aqui das colunas, das vigas de sustentação aqui do prédio, do Centro Tecnológico Industrial de Mossoró, a Governadora não pagou mais a empresa. A empresa foi, retirou seu canteiro de obras, abandonou aqui a obra, faz um ano e meio que a obra está abandonada. Quando foi no mês de outubro de 2012, que era a época de política, a Governadora veio aqui no canteiro de obra, prometeu a todos os moradores que em menos de 20 dias ia começar a obra de novo. E a Governadora não cumpriu com a sua palavra, mentiu. É uma verdadeira faça. Nós iremos levar esse material ao Ministério Público para denunciar o descaso do governo do Estado, brincando com o dinheiro público, brincando com o dinheiro do meu imposto, dos impostos que nós pagamos. 5 milhões, 502 mil. O prazo da obra era de 300 dias. Aqui antigamente funcionava uma lavanderia pública, onde várias pessoas ganhavam dinheiro aqui na lavanderia pública. Essas pessoas estão há mais de dois anos sem o seu ganha-pão. E o mais interessante, meus amigos, que a obra está abandonada. Falta menos de um ano e meio para se encerrar o governo da senhora governadora Rosalba Ciarlini. E com certeza não vai ter tempo de concluir esta obra, que seria muito importante para Mossoró, esse centro tecnológico da cidade. Seria uma espécie de cefete estadual. Mas, meus amigos, o que a gente vê aqui é enganação. Foi dinheiro jogado fora com propaganda, que quando a governadora veio a Mossoró anunciar essa obra, convocou toda a mídia, botou propaganda em televisão, botou alto e dó espalhado pela cidade, como vocês viram aí, a placa. Mostra de novo, Salsicha, a placa, por favor. Porque aqui, assim, a gente só diz a verdade. Estou denunciando, meus amigos, porque não pode uma obra tão importante como essa estar aqui abandonada. Tem trabalhadores aqui, que estão tomando de conta aqui do barracão, que já faz sete meses que não recebe o seu salário. Sete meses! Olha, senhor, promotor público, defensor do patrimônio público. É grave o que eu estou denunciando. A promotoria está sendo provocada. Vou entregar esse material ao Ministério Público, porque não pode. Vamos mostrar aqui as colunas já, todas enferrujadas. Gente, quando isso for recomeçar das obras, eu tenho certeza que o CREA não vai aprovar esse cerro que estão aí, já estou com a corrosão do ferrujo. Aí, isso aí, gente, é dinheiro jogado fora. Será que eu posso ser omisso de ver um estrago desse, uma destruição de dinheiro público, e a gente ficar calado? Gente, olha, eu fui eleitor da governadora Rosalba Cialino, eu voltei nela porque eu achava que seria uma grande governante, como ela foi uma grande prefeita para Mossoró. Mas, infelizmente, no governo do Estado, deixou a desejar. Anuncia obras que não pode cumprir, como anunciou a construção do Nogueirão, a reconstrução, e não cumpriu. Aqui, a maior prova é isso aqui. Será que eu estou mentindo o que vocês estão vendo aí em casa? Será que isso aqui é pé quente que está inventando? Gente, é sério. Isso aqui, gente, é uma falta de compromisso, é uma falta de compromisso político com os governantes, as pessoas que a gente elege para governar o Estado, para cuidar bem dos nossos recursos, porque, gente, os impostos que nós pagamos, porque a gente tem que trabalhar quase um ano para pagar imposto, e aqui vocês estão vendo. Meus amigos, vocês vão ver agora a vergonha em loco. Nós vamos mostrar as colunas todinhas, porque realmente está muito feio aqui a coisa. Volto já. Olha, meus amigos, quando nós estamos aqui, isso aqui era para ser tudo cercado com os tapumes, você imagine bem, gente, com vários ferros pontiagudos que existem aqui no canteiro de obra, imagine bem crianças aqui, brincando aqui nesse perigo que está aí exposto. Se uma criança der se espetar num ferro desse aí, se acidentar, de quem vai ser a responsabilidade? Se um animal for ali cair em um buraco daquele, uma vaca, um cavalo, qualquer coisa parecida, de quem vai ser a responsabilidade? Será que vai ser minha? Vocês vejam bem que vários trechos aqui, inclusive, já está começando a ser depedrado, a população já está começando a quebrar a obra que custou tão caro para o governo do Estado, 5 milhões e 502 mil. Nós vamos mostrar aqui vários pontos que já foram depredados pela própria população, onde isso aqui deveria estar cercado. Vai girando aí meu câmera, vai girando que eu vou mostrar aqui, mostrar aí o perigo que se encontra aqui esta obra. Olha só, olha só gente, aqui ó, já foi depredado, a população aqui né, o vandalismo, olha só, olha aqui, mostra aqui meu câmera, está vendo aqui gente, as colunas já foram quebradas, os ferros estão expostos, aqui, qualquer cidadão, por exemplo, uma criança vim aqui, se espetar numa ponta de ferro dessa, pode morrer até de tétano. Está vendo aqui gente, vários ferros pontiagudos que estão soltos, aqui deteriorando, porque infelizmente a responsabilidade, né, aí do governo do estado, que abandonou a obra porque não pagou a empresa, no valor de 5 milhões e 502 mil, a empresa foi embora, tirou todo o material, tem vários funcionários que estão aí há sete meses sem receber salários. Gente, é grave, viu, isso aí é uma falta de compromisso com pessoas que dizem que adoram o Mossoró, que adoram esse gente. Em outubro ela veio aqui, prometeu, que em menos de 20 dias ia começar a reconstrução aqui do centro tecnológico de Mossoró. E o povo acreditou. Mais interessante que o povo acreditou. Vamos lá, onde era lavanderia pública, vem comigo. Olha, meus amigos, aqui onde eu estou agora, era a antiga lavanderia pública do CSU, onde mais de 30 mulheres tiravam o ganha-pão daqui, onde ela lavava a roupa diariamente para ter o seu trocadinho. Depois que o governo do estado, há dois anos atrás, em 2010, começou a obra aqui, as mulheres foram escurraçadas daqui, ninguém sabe para onde essas coitadas foram. E aqui, vocês vejam só como está sujo, como tem lixo aqui neste local. O abandono aqui da obra está resultando nisso aqui, gente. É uma montanha de lixo que se encontra aqui neste canteiro de obra, que seria o centro tecnológico de Mossoró, uma espécie do cefete estadual. Aí a gente pergunta, será, meu povo, que é esse governo que adora Mossoró, que adora o Rio Grande do Norte, que investe aí cinco milhões de reais, uma obra que seria de grande importância, se realmente, no prazo de 300 dias, se tivesse sido concluída, seria, ó, governadora, seria nota 10 para a senhora, a senhora estaria de parabéns, eu estaria elogiando a senhora todos os dias, que a senhora está dando um grande passo para a educação. Mas infelizmente, governadora, infelizmente, com esse descaso, a falta de compromisso com a educação, a falta de compromisso com a cidade de Mossoró, com a sua terra, o velho de Zui dizia, aquele que não faz nada pela sua terra, não fará nada pela terra de ninguém. E o velho de Zui tinha razão, viu, governadora? O velho Al-Qaeda tinha razão quando dizia essa frase. Vou repetir, aquele que não faz nada pela sua terra, não fará nada pela terra de ninguém. E aí, governadora, será que essa frase, o velho Al-Qaeda estava certo? Eu estou começando quase a acreditar que sim, viu, governadora? Realmente, a falta de compromisso da senhora com a sua cidade que se encontrar aqui, ó, uma imoralidade dessa, uma cebozeira, um abandono como este e a senhora que gastou tanto dinheiro com propaganda falando do Centro Tecnológico de Mossoró que trouxe toda a mídia da capital, convocou toda a imprensa, botou propaganda em outdoor, em banners, televisão, jornal, e aí? E agora? Será que isso aparece na propaganda do Verde do Estado? Não, 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 não. Com as imagens de Francisco, pé quente, daqui que seria o Centro Tecnológico de Mossoró para o programa Super Tarde, o programa que bate em cima e tenta resolver os problemas aqui da sociedade. Fica com as imagens, que é o saldo e cena, você fica com as imagens realmente que seria o Centro Tecnológico de Mossoró que hoje está aí abandonado há quase dois anos. Valeu, gente, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.